Ó, se liga. Vou começar já tacando direto no travessão, ó. De primeira, hein. Ó, ó, ó. Será que vai mesmo? Hum... Não vai vir? Seguinte, galera. O desafio de hoje vai ser totalmente diferente, por quê? Vai ter a camisa do Brasil e vai ter a camisa da Argentina. Essa desgraça aqui, só que é do Messi, porra. A gente vai pendurar elas, uma em cada ângulo. Cada um vai ter três chances pra acertar essa camisa. Quem acertar, beleza. Se livra do castigo. Castigo é o quê? Qual que é o castigo, Desi? Tá pendurado lá, se não vem da camiseta, nóis. Exatamente, leva bolada. Assim, ó. Hã? Opa! Vai, moleque! Vai, moleque! Nossa! Você realmente quer acertar? Vai, mostra pro pessoal. Mostra pro pessoal pra que que você veio. Pra porra nenhuma. Você que vai? Você nem se apresentou, mano. Caralho. Você se apresentou? Galera, porra, eu esqueci de apresentar todo mundo. Esse aqui é o Danilo Crespo. Esse aqui é o Thiago. E quem que é você? Eu sou o Mike 021, galera. Quem me viu 21, quem eu viu a verdade. Eu tô com o comando. Você não vai chutar de novo? Não. Vai, Mike. Mike, só vai, Mike. Vou mostrar como tu joga. Vai, 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 vai. Ô, não fica aí, não. Não fica aí, não. Só vai pegar. Nossa, assim, ó. Eu vou até passar o alto, tô passando o alto. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Só pra passar um pouquinho mais de vergonha. Ó, moleque. Caralho. Mostra pra que que você veio, Thiagão. Se eu acertar as duas, eu vou te dar um beijo na boca. Sim. Ah. Você quer ir pra lá ou... Então vai, vai, vai. Não, isso você ia errar, você vai fazer o quê? É verdade, é verdade. Isso ia errar. Não tem nada. É verdade. Ih! Ih! Que sanaria linda. Colocadinha. Colocada. Ih! Que jeito. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Caralho. Se liga esse negócio. Nossa. Tá vendo aquela lá do Brasil? Tô. Faz tempo, vi ela a primeira vez. Ih! Ah! Ah! Ah, gandula. Tô só castigando a trave pra descer mais. Só tá dando um susto. Pra descer mais. Olha, de pilantra, mano. Tá descendo mais. A do Brasil já se mexeu, ó. Ih! Ah! Ah, mas desce. Mas não tanto, né? Ah, tu tá chutando? Peraí, agora vai a colocadinha. Quero só ver. Pensa o seguinte. Pensa que tem uma placa do YouTube lá naquele ângulo. Não, pelo amor de Deus. Você vai cortar ela. Não, placa não. Placa não, mano. Pensa que tem uma placa do YouTube lá naquele ângulo. Tô preparado, tô preparado, tô trajado. O cara tá capturando um Diglett ali, tá ligado, no Pokémon. Os Dragonite eu tô levando, tudo precisa se pegar. Vai que vai, vai, vai moleque. Ele escondeu a tua camisa, você tem que ir lá pegar, mano. Ô, cadê a tua camisa, mano? Tem que pegar a camisa, mano. Ô, cadê a camisa? Cadê a camisa? Sem a camisa vai ficar pendurado demais, gente. Não, pega. Você que escondeu a camisa. Não, cadê a camisa? Ô, louco. Mas boa? Galera, seguinte, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal do meu novo amigo aqui, o Messi. Chegou já arrebentando aqui. Vamos tentar bater o recorde de like aqui nessa porra desse canal, beleza? Tô ficando por aqui, só que antes nós temos que pagar. Vamos carimbar a bunda dele. Vamos, vamos, vamos. Com força. Pode acertar um, dois, dois. Vai, vai. 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 Ah, não. Volta, volta, volta. Não, só mais um. Volta, volta. Ô, ele não acertou os loucos, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma